O cara não pode nem falar do acarajé, dá só uma olhada Para que fazer alusão ao acarajé? Achei desnecessário Os caras pegaram tanto ar com a derrota pro esporte Que até o meu título que eu coloquei lá, né, o Bahia tomou no acarajé e tudo mais Os caras ficaram com raiva Bom, galera, vamos rir muito com a reação dos baianos aqui nos meus vídeos, né O que eles escreveram aí, os caras ficaram muito pontos com a vitória do esporte Até do acarajé falaram Vamos dar uma olhada Coitado, chorando o tempo todo e agora parece que foi campeão O Popote ganhou uma, aí pronto Será que o Popote sobe? E não foi pênalti É, sim, não foi pênalti não, foi nada, foi nada Que pegada de ave, irmão Vão nada, nada e morre na praia Cá, 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 cá Vai continuar mais um ano na Série B Esse aí eu acho que quis dizer vão nadar, nadar, né Pô, galera, escreve direito, ajuda aí, pô Ganhou um título Cá, 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 cá Vai ficar aí na Série B mesmo, nanico Pega o controle, seus mistos Chamou a torcida do esporte de misto? Anderson entregou o jogo para vocês Bom, primeiro não é Anderson, é Enderson Enderson Moreira Cara, eles não sabem nem sequer o nome do próprio treinador Que torcida modinha do cara O destino do Popote é o mesmo do Vitória Série C Jura? Meu irmão, o único time aqui que jogou Série C foi o teu, pô O Bahia O esporte nunca jogou Série C É respeito o maior do Nordeste, pô Esquadão doido, doido, doido Não sabem o que dizer Eita pegada de ar Torcedor de time pequeno Parece criança quando vence um time grande RS, RS, RS É muita felicidade Quando o Bahia bateu o Popote lá no primeiro turno A torcida do Bahia nem deu a mínima Porque era só mais um triunfo Em cima de um time pequeno RS, RS, RS Meu irmão, vocês não saem daqui do canal, pô Vocês ficam aqui enchendo o saco o tempo inteiro Marcando o esporte Imagina quando ganham do esporte E outra É verdade, o Bahia ganhou do esporte no primeiro turno Mas vocês foram, ó, toradinhos Na tesoura Lá em Salvador Na Copa do Nordeste Tá esquecido, né? Meu irmão Galera Esses foram alguns comentários Que eu separei aqui, né? No canal Pra trazer aqui Pra gente dar uma risada A torcida do Bahia Pegou muito Mas muito ar com essa vitória do esporte Se você entrar aqui no meu canal For na minha aba comunidade Ou for nos meus vídeos Que eu tirei uma onda com o Bahia Cara Você vai dar muita risada Muita risada Tá assim de comentário, ó Tem uns, cada um pior do que o outro Isso sem falar aqueles comentários que eu tive que censurar, né? Porque a galera estila, né, meu irmão? A galera A galera não aguenta É fraca demais Torcedor do Bahia Mais um jogo sem vencer na Ilha do Retiro Vocês não vencem na Ilha do Retiro Muito possivelmente Não vamos mais jogar contra este ano, né? Então no próximo ano, 2023 Serão 13 anos Sem ganhar do esporte na Ilha do Retiro Aguenta, meu irmão Aguenta que dói menos, tá? Outra coisa Não se preocupem, baianos Vocês vão pra primeira divisão Vocês não vão deixar de ir, não, tá? O único time que corre o risco ainda de não ir Somos nós do esporte Beleza É verdade Mas Calma, tem crise Vocês já estão Vocês já estão na primeira divisão Outra coisa interessante Sabe o que é, pessoal? Eu nunca Eu nunca Tinha ouvido os torcedores do Bahia Falarem de 59 Do primeiro título lá Que foi homologado Nunca tinha ouvido falar De uns tempos pra cá Depois que a CBF começou a dar título pra todo mundo Começaram a falar Bahia é bicampeão Bahia é bicampeão Massa, massa Só o que eu acho engraçado É os caras chegarem Chegarem aqui no meu canal e dizerem Vai ser bicampeão Depois a gente conversa Os caras que nunca venceram a Copa do Brasil E sabe o que é mais irônico? Eles dizem assim Ah, vocês só ganharam a Copa do Brasil Porque era nos tempos das vacas gordas Hoje em dia Com os times da Libertadores Vocês nunca mais ganham a Copa do Brasil Tá falando o torcedor Que nunca venceu a Copa do Brasil Nunca Nem no tipo das vacas gordas Magra Vaca esquelética Vaca obesa Nada 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 Nunca 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 Os caras vêm falar da Copa do Brasil Do esporte Ó Muita dor de cotovelo Pessoal Eu tô fazendo aqui esse vídeo É que eu não pude colocar todos os comentários Eu tô fazendo aqui esse vídeo Por dentro Eu tô me acabando de rir Eu dou muita risada Com essa galera histérica Aqui nos comentários do canal É algo impressionante Mas enfim Faz parte Isso é futebol Tá pessoal? Não esquece de deixar o teu comentário Aqui embaixo Deixa like E se inscreve no canal E você aí Baiano Que por acaso Seu comentário foi selecionado E apareceu aqui Chega aí junto Deixa o teu comentário também Mimizento Tchau